Hey tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ganhar muito dinheiro e muito TRP fácil aqui no GTA 5 Online, tá? E o melhor galera, é solo. Então meus amigos, se vocês aí gostam desse tipo de conteúdo, né? Já! Explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Tá afim de ter sua conta 100% upada, com muito dinheiro, muito level, tudo desbloqueado no seu personagem e nas propriedades? Ou até mesmo comprar uma conta mod 100% pronta? Fale com a Supreme Mods, galera. O link para contados está na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e adquira a sua conta. Bom galera, eu vou trazer mais um método top para você ganhar muito dinheiro e muito TRP solo aqui no GTA 5 Online, beleza galera? Então vou estar ensinando para vocês aí, vão ter várias dicas no vídeo aí, então fica comigo até no final para você não perder nenhuma dica, beleza? Então ó, primeiramente a gente vai fazer o seguinte aqui aqui no GTA, beleza? A gente vai apertar o botão Options, tá? Vamos vir em GTA Online, vamos vir em serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, vamos lá em missões e galera, aqui a gente vai procurar a missão Descanse em Paz Lost MC, beleza? Essa missão, se eu não me engano, é do Lamar e tá dando duplo dinheiro e duplo RP nessa semana, galera, beleza? Então vamos aproveitar aí o duplo dinheiro e duplo RP essa semana para a gente estar ganhando muita grana fácil aqui no GTA 5 Online, tá? Tá aqui a missão, galera, vamos iniciar ela aqui, beleza? Vamos confirmar aqui e galera, método solo, beleza? Mais um método top pra você fazer aí, dá pra fazer massivo, ou seja, acabou de fazer, você pode fazer novamente, então vamos lá. Chegou aqui ó, vamos botar no difícil, tá? Deixa eu só abastecer aqui munição e o colete, tá? E vamos dar confirmar e vamos botar pra jogar, vamos iniciar o serviço sozinho aí, beleza? Caso você tenha um amigo pra fazer aí, pode tá fazendo também que os dois vão tá ganhando dinheiro e RP, mas caso não tenha, não precisa, beleza? Então ó, vamos começar aqui galera, vamos pegar um carrinho aqui ó, vou pegar aquele, o meu, o meu Italy lá atrás, camufladão e vamos fazer a missão com ele hoje, beleza? Então vamos lá galera, pegou aqui, tá vendo? Tá no horário da noite galera, nessa missão aqui não congela o tempo, tá? E qual vai ser a dica que eu vou dar, a primeira dica pra vocês aqui galera ó, a primeira dica galera, é se o horário daqui do jogo tiver a noite, ou seja, aqui galera ó, pra fazer a missão, rapidinho, é só ir naquele local marcado lá que a gente vai tá fazendo a missão, só que antes disso a gente vai fazer o seguinte, vai conferir o horário, se tiver entre 8 da noite e 4 da manhã, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir até nessa localização aqui, tá galera? Então ó, vamos só descer a rua aqui, vamos até na localização que eu mostrei pra vocês ali, que foi a primeira dica de como ganhar dinheiro nessa missão, além do dinheiro da missão, tá? Então isso aqui é um bônus de dinheiro que a gente vai tá ganhando aqui dentro. Então a gente vem até nessa localização aqui ó, a gente vai fazer esse trajeto aqui, tropa, olha só, vamos dar a volta no quarteirão bem devagarzinho, tá? Na velocidade aí, compatível com a dos NPCs, tá? Então só você não segurar o acelerador até embaixo, tá? Segura só metade, aperta ele só um pouquinho que o carro vai devagarzinho, então você vai dando um toquinho nele devagar pra o carro ir acelerando, tá? Ó, presta atenção aqui agora no movimento que eu vou fazer com o carro galera, se tiver quase vindo na rua ali, você vai jogar pra sua direita e depois se tiver na rua, joga pra sua esquerda. Olha só a galera que spawnou pra gente aqui, esse Ubermatt Sentinel XS, tá? Esse carro aqui custa aproximadamente 18 mil, o azul, e o amarelo custa aproximadamente 16 mil, tá? Então tem uma diferença de 2 mil aí, da cor azul pra amarela. Então a gente pega esse carro aqui galera, você vai pegar esse carro e vai armazenar na sua garagem, tá? Esse carro aqui spawna entre 8 horas da noite, né? Ou seja, entre as 20 horas e as 04 horas da manhã, beleza? Então é só você pegar esse carro aqui, aí você tem que saber onde fica a sua propriedade, tá? Você vai lá e guarda o carro na sua garagem, tá? Você pode fazer isso aí até encher a sua garagem, né? Ou até esgotar o horário da missão aqui, beleza? Então galera, não vou guardar esse aqui, né? Vou deixar ali, vou abandonar ele, né? Porque eu vou dar outra dica de como ganhar dinheiro na missão, tá? Lembrando que a gente ganha mais dinheiro se a gente ficar de 12 minutos ou mais na missão, a gente ganha mais dinheiro, tá? Então pra aproveitar esse tempo ocioso que a gente tem aqui, nós vamos estar ganhando mais dinheiro, beleza? Então agora nós vamos vir nessa outra localização aqui, né? Depois de você ter enchido a sua garagem de Ubermatt Sentinel, né? Se você colocar 10 lá, você vai ter 180 mil que você vai vendendo aos poucos, tá? Então é muita grana aí que você vai estar farmando aí nessa missão, tá? Então a gente vai aproveitar o tempo ocioso dela pra estar ganhando mais dinheiro, beleza? Então ó, encheu a garagem com o Ubermatt Sentinel, você tem aproximadamente aí 180 mil, tá? Se você colocar 10 azuis na garagem, então se tiver azul e amarelo ou meio, vai dar aproximadamente esse valor Então ó, chegamos aqui no segundo Macetine, na segunda dica da missão aqui A gente vai vir até nessa lojinha aqui, né? Você já deve ter visto aí nos outros vídeos aí E a gente vai estar aqui farmando o caixinha, tá galera? Aqui galera, eu sei, não dá muito dinheiro, dá pouca grana galera Mas nós temos que ficar esse tempo ocioso aí Então já que a gente tem que esperar esse tempo pra gente estar ganhando o máximo na missão Vamos estar farmando o caixinha aqui, né galera? A melhor forma do que ficar só parado andando à toa Então vamos estar fazendo dinheiro aqui Por mais que seja pouco, né? É melhor do que nada Ou seja, então a gente vai farmando aqui Né? Vocês viram ali, né galera? Eu fui até na setinha e voltei, tá? E a gente vai fazer o mesmo procedimento Então vamos aqui abrir os dois caixinhas Né? Vamos estar abrindo aqui E vamos estar pegando essa grana aí Então você pode fazer isso aí Até dar aproximadamente aí 10 minutos, tá? Então você pega o Zubermati Sentinel Vê quanto tempo tem que você ficou fazendo Depois você vem nessa lojinha aqui E completa o tempo aí Tá? Até dar aproximadamente 10 minutos Na hora que der 10 minutos aí Tá? Que você já fez o Zubermati lá, né? Você pegou o Zubermati Vê que fez o caixinha Você vai pegar e vai ir pra missão Então você calcula o tempo que você iniciou a missão Tá? Você vê o tempo que você Gastou pra fazer o Zubermati, né? Pra colocar eles na garagem Depois você vê Quanto tempo ainda falta Você vem aqui e completa Com o caixinha Deu aproximadamente aí 10, 12 minutos A gente vai pro local completar a missão Beleza, galera? Então o meu aqui, ó Já tá dando aproximadamente aí uns 6 minutos que eu iniciei a missão Tá? Então agora eu vou lá pro local Eu não vou fazer esse tempo todo aqui Eu vou esperar dar o tempo lá, galera Tá? Isso aqui foi só pra dar as dicas pra vocês aí A dica de pegar o carro de rua E a dica de farmar o caixinha ali Beleza? Então galera, ó Chegando aqui, ó Vou mostrar pra vocês ali Onde que inicia a missão, né? Onde que ela começa a valer Vamos dizer assim Ela fica logo ali, ó Na entrada do cemitério ali Então ela fica logo na entrada ali Não é que você sobe na bolinha ali Você pode começar ela Pra você terminar Beleza? Então eu vou guardar o tempo aqui, galera Vou fazer um pequeno corte aí Pra não ficar longo, né? Essa é a minha espera Eu vou esperar aproximadamente Os cinco minutos que falta aqui E volto com vocês aí Beleza? Bom, galera Já esperei o tempo aqui Agora a gente vai lá Iniciar a missão Pra mostrar pra vocês Quanto que a gente vai ganhar de dinheiro Né? Farmando aí Essa missão, né? Mais A dica de bônus Que eu dei no começo aí Que foi do carro lá Que você vai ter aproximadamente 180 mil Os caixinhas que você vai estar farmando E o dinheiro E o RP da missão Beleza? Então vamos lá Então chegando aqui, galera Eles vão estar num funeralzinho ali A gente vai ter que eliminar Os alvos que estão No funeral, tá? Tem bastante alvo aqui Deve ter uns 10 10 não Tem uns 15, 20 Alvos pra gente Derrubar aqui Então a gente vai estar fazendo a missão aí Beleza? Vou mostrar pra vocês Onde é que ele fica, ó Eu gosto sempre de dar um coverzinho aqui Pra mim estar protegido, tá? Pra mim não tomar a bala deles Então, ó Você vem aqui, tá vendo? Eles estão ali no funeral Você vem e BUM! Começa a eliminar Os alvos, tá galera? Então, ó Vou eliminar os alvos rapidinho aqui E já volto com vocês Na hora que estiver terminando aqui Beleza? Pra não ficar muito longo aí O vídeo Então, ó Falta só dois alvos aqui Tá vendo? Um tá ali, ó Derrupei ele Agora eu vou finalizar Deixa ele levantar ali, ó Pimba Beleza Agora falta só um, galera Vamos lá Que eu vou rushar nele, né? Já que falta um só Aí fica mais fácil Lembrando que tá no difícil, tá galera? Então você toma cuidado Que você vai tomar muito dano aí Então a missão é concluída Ganhamos 39 mil E olha só quanto RP, galera Quase 6.500 RP Então, ó Muita grana que a gente farma Só nessa missão Beleza? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações 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 Obrigado.